Quando não tinha nada Quando ouvi prince, dancei Quando o olho brilhou, entendi Quando criei asas, voei Quando me chamou, eu vim Quando dei por mim, estava aqui Quando lhe achei, me perdi Quando vi você, me apaixonei Amara, tzai, 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 tzai Ainda doã Amara, tzai, 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 tzai Ainda doã Quando não tinha nada, eu quis Quando tudo era ausência, esperei Quando tive frio, tremi Quando tive coragem, me quei Quando chegou, carta abri Quando ouvi sal e fiquei, tá, dancei Quando o olho brilhou, entendi Quando criei asas, voei Quando me chamou, eu vim Quando dei por mim, estava aqui Quando levaste coca Quando o olho brilhou, tzai, me perdi Quando vi você, me apaixonei Oh, amara, desai, 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 ainda doando Oh, amara, desai, desai, ainda doando Oh, amara, desai, 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 ainda doando Oh, amara, desai, desai, ainda doando Oh, amara, desai, 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 ainda doando Oh, amara, desai, 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 ainda doando Oh, amara, desai, ainda doando Oh, amara, desai, ainda doando